R$ 3.500,00 em dinheiro, várias buchas de cocaína, balança de precisão, uma moto e um revólver calibre .32 com munições. Tudo apreendido e levado primeiro para o terceiro batalhão e depois entregue na delegacia. Foi um trabalho da ROCAM, ronda extensiva com apoio de motocicleta, rádio-patrulha e coordenação de policiamento da unidade. O que desencadeou esta operação da polícia, que culminou com a apreensão de droga, dinheiro e muitas pessoas trazidas aqui para o terceiro batalhão de polícia militar, foi a informação de que uma loja estava aberta no domingo à noite e nela havia tráfico de drogas. Situação incomum, devido ao horário, uma loja estaria aberta à noite, nada que impeça o proprietário de estar no local, no domingo à noite, movimentação intensa, acabaram ocorrendo as denúncias e após a abordagem verificar. Então, a questão de drogas e balança de precisão caracteriza o tráfico de drogas no local. E quantas pessoas foram conduzidas? Nessa situação temos quatro pessoas conduzidas, tirando os usuários das outras situações, que foram situações desmembradas. Temos mais usuários também que foram presos próximo ao local com droga também.